A tentativa de fuga do criminoso foi gravada por moradores de Mairi Porã, na Grande São Paulo, que acompanhavam a perseguição dos guardas da GCM. O suspeito tenta escapar por cima dos telhados das casas. Cercado, o bandido fica no alto de uma escadaria, até que um dos guardas se aproxima com Atena, a cadela da GCM de Mairi Porã. O guarda sobe à escadaria com Atena e ela, enfim, consegue prender o suspeito. A cachorra segura o criminoso pelo braço. A perseguição canina foi mostrada ao vivo aqui no Brasil, gente, pelo apresentador José Luiz da Atena. Estela grande aí, olha. Cachorrinha prende bandido em cima do telhado. Ela vai pra cima dele, ó. Você que não pula não, meu filho. Ele foi pro telhado, a cadela vai persegui-lo. Pegou o cara pelo braço e aí a polícia acabou grampeando o cara e ela tá mordendo muito o braço dele, hein? Tá mordendo muito o braço dele. Atena tem três anos e faz parte do canil da guarda municipal de Mairi Porã da Atena. Ela é considerada uma cadela experiente. Conseguiu colocar atrás das grades o suspeito que já tinha passagens pela polícia por roubo e furto e que agora deve responder também por tráfico de drogas. Segundo a GCM, a perseguição teve início quando o criminoso jogou uma sacola com crack e cocaína ao perceber a presença dos guardas na região. Ele estava patrulhando pela cidade e se deparou com esse indivíduo em atitude bastante estranha, né? Bastante suspeita. Quando ele viu a viatura saiu correndo, a viatura foi em cima, aí ele adentrou algumas casas, o telhado e etc. E foi preciso que utilizássemos o emprego da Atena, né? E ela, brilhantemente, com o GCM Oliveira, foi lá e detivemos esse indivíduo. Durante a tentativa de fuga, o suspeito chegou a sofrer escoriações e precisou de atendimento médico. Depois, ele foi encaminhado para a delegacia.